Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês gostando do vídeo aí, dá aquela moral, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações e podendo se inscrever no canal, eu agradeço muito mais uma vez aí, seu amigo Carlos Maggioli com o vídeo hoje eu tô trabalhando no 1580, entendeu, daqui da empresa, o caminhão prancha já chegou pra pegar aqui a retro pra obra, entendeu Mimi meu rei, fechamento, entendeu, chegou aí com a pranchinha, entendeu, caminhão novo aí, novo caminhão aí da empresa, valeu aí a gente vai lá pra Cordovil fazer um serviço lá, com a limpeza de um terreno e carregar um barro aí a gente vai na barreira pra dar uma olhada como que tá o material, se dá pra carregar ou não, entendeu a máquina já foi acarretada aqui, tô esperando lá com o meu caminhão lá, pra gente seguir viagem lá pra barreira valeu galera, conforme desenvolvimento do vídeo aí, daqui a pouco eu volto com mais informações aí, com mais um pedaço do vídeo, valeu valeu galera, dando continuação ao vídeo aí, mostrando pra vocês aqui ó, aqui vai ser um novo retorno aqui na Reduc, aqui próximo a Petrobras, que vai interligar os bairros vizinhos, em vez de você andar 4, 5 quilômetros à frente pra fazer o retorno, o retorno vai interligar os bairros próximos aqui, entendeu aí tá em fase de término, né, praticamente aí, mas ainda faltam muitos detalhes tô em sentido aí a barreira de Campos Elíseos, entendeu passando aqui por dentro aqui, porque se eu for passar por fora dá ruim aí tô passando aqui na porta da Petrobras, valeu galera daqui a pouco eu chegando lá na barreira, eu mostro pra vocês lá o carregamento, lá como que tá a barreira por lá se o chão também tá bom, tá firme, né, choveu muito lá, valeu galera, daqui a pouco eu volto, hein olha galera, retornando pra vocês com o vídeo aí, eu sou o primeiro carro a chegar na barreira olha a rua como que tá, a escavadeira ainda tá preparando aqui, é rapaz, o cobaia sou o cobaia, o primeiro carro, a escavadeira preparando a rampa lá, ó vou descer pra mostrar pra vocês aqui, peraí é pra acabar, rapaz, hoje é a escavadeira, hoje não é reto não olha a rampa como que tá, a escavadeira preparando lá pra começar o carregamento, ó hoje eu sou o cobaia, eu sou o primeiro carro aí esse material aqui vai pra Cordovil, galera vou carregar lá em cima, lá ela tá preparando a subida, vou carregar lá e vou levar esse material pra Cordovil aí conforme for, eu tiver aí no trecho aí, saindo aí da Avenida, da Osto Luiz pra Avenida Brasil vou fazendo o vídeo até chegar ao descarregamento, valeu galera um abraço aí hein, daqui a pouco eu volto olha aí galera, retornando aí com o vídeo aí rapaz, sofrimento pra subir aqui hein mesmo a escavadeira pegando, penteando aqui o chão eu só consegui subir porque o traçado conseguiu subir na minha frente aí amassou o material pra mim poder subir mas mais tarde eu acho que vai ficar melhor e conforme for subir no caminhão o material vai aderindo, né e vai estabilizando melhor aí a escavadeira tá preparando ali o chão, ó preparando o solo ali a gente tá no aguardo aqui quando começar o carregamento aí eu vou mostrar pra vocês o carregamento valeu galera? mas aqui ontem em Caxias choveu muito conforme aí o desenvolvimento do serviço aí eu vou mostrando pra vocês um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli fala aí galera, voltando com o vídeo aí mostrando pra vocês, né mostrei pra vocês a dificuldade para poder carregar lá na barreira entendeu? aí tô agora descendo a Washington Luiz aí em sentido a cordovil a obra lá entendeu? chegando lá eu vou mostrar pra vocês o que que a Reto tá fazendo o que que ela vai fazer, né e eu vou voltar pra pegar mais viagens de barro daqui a pouco eu volto galera um abraço aí aí galera voltando aí com o vídeo aí pra finalizar, né cheguei já na obra aqui no terreno aqui, descarreguei aí ó botei no meio do caminho aqui pra Reto poder espalhar ó o operador amigo nosso aí tá trabalhando aí na máquina do Bruno entendeu? aí tá fazendo aqui a entrada porque tava muito ruim aí eu joguei porque o meu caminhão é diferencial Rockwell o outro é diferencial Mercedes é pior de entrar, entendeu? aí tá mostrando aí ali ó galera vocês gostando do vídeo aí dá aquele like dá aquela moral não esqueça de assinar lá o sininho de notificações gostando dos vídeos se inscreve lá no canal entendeu? ajude a compartilhar os vídeos ali ó galera um forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli vamos juntos galera ó o sol raiando ó como que tá o sol forte demais ó o sol raiando ó o sol raiando ó o sol raiando ó o sol raiando